E aí galera, isso aqui é um novo vídeo do canal trazendo pra vocês Black Ops, Off Duty Black Ops Cold War Nossa galera, tô meio ruimzão hoje de novo Nossa, grip tá foda Só mudar, deixa eu ver E não dá assim, chove de uma vez Para Eu já fico ruim, sei porquê Durante que eu fico fungando Que eu até fiz de gravar vídeo galera Mas teve que fazer isso bem Quando saiu a beta, cara Nossa, isso é um A beta do Black Ops Cold War Até errei o nome Vamos jogar isso aqui Filipe Drit Bom, sei lá o nome desse bagulho aqui Vamos jogar, sei que nós vamos matar Mais importante é jogar O nome não importa Cara do céu Jogar gripado Pior que a gente não pode jogar Grimpado nem Tiver ruim O duro é Quando a gente é pequeno Que a gente não pode jogar Quando a gente Tá doente Que se não fala Que a gente tá melhor É, já tá jogando né Então já tá Pode ir pra escola Ou dar risada Tá ligado Você não pode dar risada Porque você dá risada Porque o povo pensa que você tá bem Ou não né É a nossa mãe Mãe ou pai Não, pode ir pra escola Tá, dá risada já Tá melhor Aí vamos jogar Primeira partida da noite Galera Eu não costumesse jogar antes Que eu tava muito ruim Espirrando muito Aí ia ficar meio chato O vídeo né Ficar espirrando O tempo todo Eu nem joguei Eu tô gostando de jogar Mas gravando Peguei a mania Agora ferou Os caras que Que jogam comigo Porque eu bravo Alguns né Que eu Só jogo gravando Aí os caras não Pra falar besteira Quem tem acostumado Eita Ah, esse modo Que é de paraquedas É mesmo Esse modo Que eu nem sei Cai em cima da árvore Aí o silver Tipo a airzone Eita Já cai Nossa Sai daí Não Nossa Mas já sai com arma Mas já Legal Segurando a vontade De espirrar Pra não ficar feio Ratinho 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 Eu nem estou espirrando Ratinho Ratinho Até eu consigo matar Um cara daqui de cima Tentar uma hora Vai bater na árvore É bom que essas árvores Segura a gente Tem que pegar Ixi Quer aquela ali Armadilha Sei lá Negócio Verdeado No mapa Vamos lá Vamos lá jogar Esse modo Que a gente está Prendendo Esse aqui Eu quase não jogo Radiação Ah, radiação Cara Toda Eu sabia que ia morrer Caraca nas costas Ajuda time O Dure fica afundando o nariz que é chato pra caramba 13 13 Respawing Vou sair daqui Vou dar um respaw em todo canto Vamos time Eu nem to com headset Com fone de ouvida Do controle É isso aí, mano? É isso aí, mano Caraca O que é? O que é? Oh Morri aqui Você acredita que eu esqueci qual que dava o soco? Que é o analógico, o tático. Não vou usar, eu vou... Ah! Tem que fazer. Vou ter que andar dentro do meu time. Seis cento. Dois, um. Lembra de puxar paraquedas, né? Nossa! Eu apertei e não foi, cara. Ah, velho. Não acredito que eu morri de paraquedas. Ah, você está de brincadeira. Eu apertei, cara. Ah, não acredito. Nossa, isso é muito feio. Acho que era só no Airzone que isso acontecia. Zueira. Tem uma radiação aqui. Acho que é radiação. Deixa lá. Vou ali. Corri pegar alguma coisa, alguma blindagem. Os enemos estão deploiando em sua localidade. Os enemos estão deploiando em sua localidade. Caraca, eu não vi esse cara, eu nunca tava Olha, deixou eu Tô indo embora, tchau Tô indo embora, me deixou, tô indo embora Tô indo embora Ah, foi seco, otário Não foi dessa vez Matou, mas eu me matei só de raiva Não deixei essa beleza de você me matar, finalizar Não que faça diferença, eu acho, isso aqui pontua do mesmo jeito né Mas, não deixei Cara, a gente tem que começar a entender esse jogo, esse modo aqui Porque eu não sei o inimigo, o inimigo tá ali ó Tipo, só que o inimigo tá em todo canto Caraca Ó, tô querendo mais paraquedas aqui Caraca, velho Ah, mas demora demais para carregar, ela não carrega para quando você estiver apontando Isso que é foda, quer ver ó Vou testar, não entendi isso cara Por isso que eu tô meio confuso na arma, vamos ver Ela não carrega sozinho, tem que apertar parece, quer ver, vamos ver Se eu estou errado Ela demora um pouco para carregar Ó, vamos ver Estou tentando entender esse modo Ficar um pouco longe Para ver se eu não morro Só um pouco de bala aqui Vou bater nessa árvore Tá, vamos ver aqui Vamos tentar Aí ó Ó, ó Ó lá, você tem que puxar Por isso que demora um pouco Por isso que a gente entendeu Por isso que tá meio confuso se eu entender Ó A cela tá apontando ó Ó lá, ela demora um pouco ó Tem que ter essa diferença Que você tem que acostumar O Ecopy 2 parece que não demora tanto Quer dizer, não sei se é porque eu já acostumei Também né, com outros jogos né Se é porque eu acostumei também Pode ser mas Eu não lembro de demorar Sim Engraçado que eu não pego nenhuma blindagem Não achei nenhuma blindagem Tem que achar uma blindagem Foi a granada aquela ali E foi Foi a granada aquela ali Enemie counters by plane inbound Enemie forces dropping on your grid É Não sei nem que eu tô Eu acho que eles usaram anti-event Estamos dando dano nesse negócio aqui Socorro, morrer É nuclear esse game Só ir Só vindo Correr com energia nuclear, parece Radiação, né Falei errado, radiação Nossa, sabe como não mata, cara? O que que matou? Não, tá nas costas, velho Que bosta, sem silenciador Vou fazer Cara, eu não tô com sorte dessa vez Tô fazendo as classes com silenciador Silenciador é a maior tática Aqui em cima que nós é o bichão mesmo Não tenho medo de morrer não É meu amigo, sai da frente aí Tô tudo tunado Tô tudo... Tô tirando quem apareceu na frente Não, eles estão camperando aqui Entendi porque tá essa guerra aqui Tem que camperar aqui Só alguém que vai Eita 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 Eu ainda não entendi esse modo Cara, tem que ir naquele negócio ali, né Ah... Vamos tentar Tô contentando em matar os players Vou pular ali de novo Eu já finalizo Não deixo pra trás não Vai lá, eu vou lá Não falo agora não Você vai morrer, filho Vai morrer porque o inimigo vai vindo Valeu Falei que eu... Caraca Falei pra não salvar, velho Porque ele não ouviu Eu ia lá pra cima 419 500 pontos Sai lá, não vou sair ali não Sai lá na guerra, prefiro a guerra do que ficar fugindo Tentei 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 Mas não consegui Tentei Mas não consegui Chica não viu pai, não Cagar Chica, aqui Com licença Com licença Mata sai pro pessoal porque você não deixa eu cagar Vou falar mais em umaerezinha Usar o troninho Cadê uns... Ah, os caras vindo ali Vem pra cá, tio Vem pra cá Vem, vem, tio Vem Precisa ficar na porta, time. Vai. Vai, Lucas. Me ajuda, Lucas. Todo mundo junto escondidinho. Olha lá. Vamos, time, vai. Salva dois dois. Time. Olha todo mundo. Vou entender. Nós temos que ir naquele negócio ali. Pelo menos é o que eu acho. Tem que armar alguma coisa. Ah, de novo. Por que eu vou sair aqui se a guerra não está mais legal? Sai na guerra. Por que eu vou fugir da guerra? Não, sai na guerra. Cadê o inimigo? Cadê o inimigo? Cadê o inimigo? Cadê o inimigo? Pua. Cadê o inimigo? Caraca, parece que minha gripe passou um pouquinho? Engraçado. Acho que é alergia. Sei lá. Alergia a poeira? Me alergo que é complicado. Tem que tomar um remédio para a gripe também. Tem que tomar remédio para a gripe também. Ai, pula só desfagando. Não. Nossa, que boas que eu fiz. Queria. Tem que ir para a finalidade. vai, 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 vai! Como assim? Não, o cara desapareceu ali, deu um pulso, deu um salto, botou o paraquedas de novo Não falou se eu ganhei, se eu perdi Travou? O que aconteceu? Travou, travou ou não? Caraca velho, vai ficar assim tela preta? Três horas depois, aí foi, carregando, agora dá um sentido na vida quando do lado direito ali apareceu tipo um batimento cardíaco ali ó Level 37, level 38 Até agora, esse foi mais um vídeo de Coffee do T-Black Ops Cold War Quem gostou do seu like aí, compartilha com os amigos, se inscreve no canal quem não for inscrito, valeu, falou é nóis, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau